Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E pra acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Eu lembro de duas histórias de campo, vou te perguntar. Uma do lado do Botafoguense, que já te chegaram a te cositar no Botafogo. Pô, tá por dentro mesmo, maneiro. É maneiro ver uma entrevista assim. É legal. Desculpa, foram duas vezes. Uma no... Teve o Corinthians também, não teve? O Corinthians foi o primeiro. Eu lembrei, cara. Só que, porra, o Corinthians era aquele time de 99, cara. Eu ia ficar limpando chuteira pros caras. Mas ia ganhar tudo. Mas, porra, eu fui com o aval do Marcelinho. Porra, maneiro. E do treinador, era o... Ali era o Osvaldo, porra. Osvaldo. O que acontece? Eu era uma incógnita, né? Mas eu tinha acabado de ser eleito o melhor do mundo. Então, em termos de marketing, talvez seria legal. E, porra, o time era bom pra caramba. Eu nem pensei duas vezes. Meu irmão, pode me dar um real que eu vou. E o dinheiro era, porra, cem vezes mais que eu ganhava. Então, já fazia o pé de meio ali um ano. E aí, só que aí a empresa, eu tinha contrato com a empresa. E a empresa pediu um dinheiro pro Corinthians. O Corinthians falou, não, não vou dar. Você não sabe, o cara vai ter que treinar dois, três meses aqui pra se adaptar. Não vou pagar nada. É uma incógnita. O certo era o quê? Era fechar uma parceria comigo, a empresa. Se vingar, tu é meu empresário. E me liberar de graça, porra. Porque todo mundo ia ganhar. Claro. E aí, acabou que não vingou. E aí, foquei só no futebol de areia. E aí, em 2001, se eu não me engano, o Botafogo... Lembra do Zé Luca? Lembro que morreu em desastre aéreo. É, eu conhecia... Mas foi helicóptero, né? Foi helicóptero. E aí, ele me liga, eu tava em Portugal, tinha acabado de jogar um mundialito, e a gente foi campeão, e eu, se eu não me engano, fui eleito melhor e apareceu na Globo. Eu fui o melhor da competição. Aí, o colégio... Me ligou pro hotel, cara. Caraca. A gente quer... Eu quero te trazer pro Botafogo. Ele era dirigente, ele era o... Ele tinha investidor, alguma coisa que ele era. Ele tava de... Tava colocando grana no Botafogo. Ele era o cara lá. Ele fazia o que ele queria. Vem pro Botafogo, eu falei, porra, maneiro o Zé, porra. Pô, mas tu sabe que eu tenho que me adaptar. Ele, não. Tu tem que estrear daqui a duas semanas. Eu falei, Zé, não tem como. Como? Eu tenho que treinar, eu tenho que vir... Pô, me adaptar não vai me precisar de um mês. Ele, porra, Jorginho. Eu quero que seja uma coisa impactante. Eu quero que, porra, trazendo o... O Pelé do... O melhor do mundo do futebol de praia pro... O bom jogador pra cá, vai lá. E aí, eu falei, porra, não tem como, Zé. Eu até quero te ajudar. Eu até, porra, é um maior prazer. Pô, é um sonho jogar no campo, mas... Em duas semanas não vai dar, porque eu vou passar vergonha. E vou te envergonhar. Aí ele, porra, Jorginho, quando eu chegar no Rio, me liga. Aí chegou no Rio, eu liguei e falei, porra, Zé, pensando melhor. Vou continuar na areia. Porra, obrigado por ter lembrado. Eu dei uma saída. Porque não dava. Em duas semanas não ia fazer a loucura.